Aos meus amigos da Indonésia, aqui vai um presente, em homenagem ao meu grande amigo Lístio Bramantos. Partiu, mas deixou esse legado. Esse lindíssimo bumerangue eu estou enviando para a Associação de Bumerangues da Indonésia em nome do presidente Fajar, para que ele coloque isso num local legal e possa jogar na Indonésia em homenagem ao nosso grande amigo Lístio Bramantos. Música Isso é dedicado para você meu amigo, isso aqui é dedicado para você meu amigo Lístio Bramantos. Música